Se queres saber Se eu te amo ainda Procure entender A minha mágoa infinda Olha bem nos meus olhos Quando falo contigo E vê quanta coisa Que eles dizem que eu não digo O olhar de quem ama diz O que o coração não quer Nunca mais eu serei feliz Enquanto vida eu te vejo Se queres saber Se eu te amo ainda Procure entender A minha mágoa infinda Olha bem nos meus olhos Quando eu falo contigo E vê quanta coisa Que eles dizem que eu não digo Que eles dizem que eu não digo No olhar de quem ama diz O que o coração não quer Nunca mais eu serei feliz Enquanto vida eu te vejo Se queres saber Se eu te amo ainda Procure entender Procure entender A minha mágoa infinda Olha bem nos meus olhos Olha bem nos meus olhos Quando falo contigo Quando falo contigo Se eu te amo ainda Se eu te amo ainda Se eu te amo ainda O que é isso?